Fala pessoal inscritos e não inscritos mais uma vez neste canal Luiz Paulo o conhecimento proibido sejam todos bem-vindos e o altíssimo possa estar com cada um de vocês tudo bem com todos vocês pessoal eu espero que sim já de imediato quero ser grato a cada um de vocês que tem fortalecido o canal deixando o seu like compartilhando os vídeos nas redes sociais né nos grupos de WhatsApp com os seus amigos deixando bom comentário sempre importante e o canal gradativamente tem evoluído com a participação de todos vocês você tem direito de vir analisar os conteúdos extrair aquilo que faz sentido aquilo que tem coerência portanto se você discorda de todo tipo de assunto que é abordado aqui seria hipócrita de muitas partes né imagina eu ir na sua casa na sua residência e falar esse sofá aqui tá fora do lugar eu não gostei tira ele daqui essa mesa não tem que tá aqui né esse tipo de equipamento não tem que tá aqui e eu modificar tudo com certeza você não vai gostar o mesmo se aplica quando eu entro na rede social de alguém né no canal do youtube no canal facebook né e eu querer discordar da de uma abordagem de alguém e querer dar meu sermão corrigir um monte de palavras então eu acho isso uma hipocrisia se você não gosta do tipo de conteúdo basta apenas é ou você escuta analisa no silêncio um dois três quatro vídeo se tem alguma coisa que é produtiva para você você aproveita se inscreve fica participa mas se algo não bate você não gosta até porque muitos chocam primeiramente com conteúdo né não é de primeira que aceitam mais de depois de uma certa insistência no canal analisando retendo é muitos passam a compreender então apenas trago algo aqui se você vem aqui não concorda basta se inscrever ou deixar de assistir os conteúdos agora querer pagar um sermão da montanha no nos comentários né mim me excomungar me sentenciar me chamar de nomes você não está fazendo a sua parte não é dessa forma que você vai conseguir me combater então hoje eu quero trazer mais um vídeo tá a respeito muito quem tem acompanhado os demais vídeos decorrer dos dias eu falei da nossa essência e se você descobrir a sua essência se você despertar esse tipo de lado né essa inclinação para esse raciocínio eu garanto para você que os seus dias na terra você vai pensar de uma forma diferente você vai agir de uma forma diferente até até mesmo deixando de ser materialista até mesmo deixando de se apegar as coisas aqui de baixo porque a sua essência não vem daqui ela não está aqui esse mundo é peregrino esse mundo é passageiro esse mundo é temporal né e você tem que saber a sua essência antes de vir para a terra tá certo você acredita na imortalidade você acredita na perpetuidade é pouco se importa da onde você veio quem é você o que você faz aqui nesse plano físico você já fez essas perguntas essa indagação qual é a sua missão qual o seu legado né que que você está fazendo aqui então hoje vamos falar principalmente de criaturas tá espirituais é algum já com plano de materialização nessa terra e outros que apenas vem como espíritos tá então para começar eu trago aqui o livro de hebreus capítulo 13 o versículo 2 não vos esqueçais da hospitalidade porque por elas alguns não sabendo hospedaram um anjos com certeza se fosse um ser que se apresentasse como na maioria dos evangélicos testificam eu não consegui ver o rosto daquele ser era brilhante você saberia que era uma criatura que não era daqui mas aqui está dizendo que vocês hospedaram pessoas você oferecer um copo d'água você oferecer um prato de comida você oferecer uma noite pra tá descansando de uma longa viagem e sem saber essas ações vocês fizeram as seres espirituais materializados esse é o ápice do vídeo aqui a materialização de seres espirituais então muitas das vezes quando a gente fala que anjos segunda narrativa de gênesis tiveram caso com mulheres os próprios anjos a bíblia narra que lutou com jacó força corporal né vamos ler aqui versículos que eles comeram bolo né então fica fácil de se entender que quando esses seres se materializam eles se tornam semelhante a homens ou praticamente homens aqui no livro de primeiro pedro capítulo 2 versículo 11 está escrito amados peço-vos como a peregrinos e forasteiros amados que vos abstenhais das concupiscências carnais a natureza carnal não é pra você que é um ser espiritual que desperta a sua essência tá que descobre aquilo que foi apagado pelo sistema que combatem contra a tua alma então se você pesquisar a palavra peregrino e a palavra forasteiro mas que comprova que a sua essência não é daqui da terra você não é um ser que simplesmente está vivendo essa vida física aqui você é um peregrino você veio de outro local outra região para ficar mais fácil aqui peregrino aquele que anda em romaria em peregrinação ou seja não é daqui né veio de uma viagem para um lugar um lugar um lugar de fora é um indivíduo que faz grandes e longas viagens você é um viajante do tempo você é um viajante que veio provar a matéria uma experiência palavra forasteiro aquele que não pertence à terra ou ao lugar onde se encontra você não é daqui você é estrangeiro você está peregrinando a gente lembra aqueles filmes de faroeste né é um forasteiro né ou alguém que é de fora ou vem de fora do país da cidade ou da região hábitos forasteiros então mais uma vez confirmado no livro de pedro agora o capítulo 1 versículo 17 Paulo ensina que você está peregrinando nessa terra você anda como perdido quando você não sabe a sua essência por isso muitos estão embriagados de coisas fúteis de entretenimento por isso o sistema quer te manter preso numa matrix para você não descobrir a sua essência então você é um peregrino mais uma vez citado aqui no livro de 1 Pedro capítulo 2 verso 11 Amados peço-vos como peregrinos e forasteiros Salmo 119 versículo 19 o salmista Davi dizia sou peregrino na terra não escondas de mim os teus mandamentos quando ele está falando de mandamentos ele está falando do altíssimo e quando ele está falando da terra é a questão desse universo, dessa matéria onde está o avatar, o corpo físico então tudo que a parte do teu subconsciente é mais bombardeado por mensagens subliminares e quer que jamais você se desperte na glândula pineal, o olho da espiritualidade o raciocínio da sua essência por isso o sistema faz como Mib os homens de preto vamos apagar a sua memória para que ele não saiba da onde ele veio eu já trouxe para quem não assistiu a pré-existência seríamos nós os anjos a essência da imortalidade se você não assistiu esse vídeo eu indico para que você fique por dentro do que está sendo abordado em série aqui no livro de Apocalipse 12 versículo 4 preste atenção e a cauda levou por si a terça parte do que? das estrelas terça parte das estrelas da Xamain e lançou sobre a terra o dragão o diabo Satanás lançou sobre a terra a terça parte das estrelas nesse conjunto de estrelas dá para dividir os que prosseguiram na missão conforme relatado o livro de Enoque sabiam que iam ser punidos e assim deram prosseguimento e tem a classificação dos que se arrependeram e tem aqueles que ficaram neutros no meio dessa guerra estelar não sabemos da onde viemos estão perdidos peregrinos livro de Judas capítulo 13 ondas impetuosas do mar que excomungam as suas mesmas abominações estrelas errantes isso o próprio Messias vai dar suporte sobre os filhos da perdição e os filhos da salvação o joio e o trigo o bode separado das ovelhas é as descendências da separação desses tipos de essências que perderam parte da sua memória aqui no livro de Jó capítulo 38 verso 4 onde estava tu quando eu formava a terra é uma pergunta do altíssimo tá pro próprio Jó você lembra da sua essência passada da onde você veio onde você estava quando eu formava a terra fundava a terra faz-me saber se tem inteligência realmente certo como Jó mortalmente num corpo físico de matéria e não lembrava parte da sua essência da sua memória então os anjos muitas das vezes são comparados a estrelas assim como os homens mais uma vez no livro de Jó 38 verso 7 quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos do altíssimo jubilavam estrela cantar está falando desses seres que caíram categoria dos coros virtudes tronos os seres que entoavam canção e olha só que interessante como esses seres que são anjos caídos são comparados às estrelas a estrela da bandeira de Israel já trouxe aqui que a questão do nome Israel além de estar ligado aos sionistas é uma mentira acreditar nos judeus pois adoram a estrela Renfam tá aqui ó Renfam citado no livro de Atos 7 vamos ler o versículo 43 ao invés disso ergueste o tabernáculo de Moloque então Moloque também é chamado de senhor ou Adonai né a estrela do seu Deus Renfam tá vendo ídolo que fizeste para adorá-los por essa razão vos mandei para o exílio para além da Babilônia então essa estrela de Israel representa senhor o Moloque olha só utilizado esse tipo de hexagrama em rituais de bruxaria wiccas né também utilizado principalmente na testa de Baphomet tá vendo maçônico então a estrela além de estar representando a natureza espiritual está dizendo que a natureza divina desses seres se você está entendendo o vídeo tá utilizado na maçonaria geú o g de gadu de grão mestre né de grande arquiteto de mundo gospel e o que que diz aqui no livro de gênesis capítulo 15 versículo 5 então levou para fora e disse olha agora para os céus a chamaim e conta as estrelas se as pode contar e disse ele assim será a sua descendência o altíssimo prometendo a Abraão que a sua geração que possuiria a terra seria como as estrelas do céu mas porque ele faz comparação justamente com as estrelas a natureza seríamos nós anjos é o que eu trouxe aqui no vídeo passado se você não assistiu indico para você ficar por dentro vamos dar continuidade livro de gênesis capítulo 26 verso 4 a mesma coisa multipliquei a tua descendência como as estrelas do céu está comparando o homem a seres malaquins por isso que é importante saber da essência do passado seria você foi uma criatura ou não entre os anjos você foi um anjo e olha o que os livros hollywood os ocultistas tem propagado seres das estrelas eles estão entre nós são livros espíritas são livros esotéricos mas o que que eles querem dizer com essa mensagem os mentores mensageiros anjos demônios espíritos qual tipo de essência que eles estão dizendo alienígenas extraterrestres eles estão entre nós eu quero que você entenda o conceito do vídeo porque aqui no começo do vídeo eu trouxe muitos não souberam hospedar que estavam hospedando seres que não eram daqui estavam hospedando anjos ok pessoal então preste atenção no conceito do vídeo o que que os ocultistas estão querendo passar com isso temas de filmes de livros e sempre o mesmo título eles estão entre nós para quem espera ataques alienígenas ovnis espacionáveis mas os seres eles não vão se apresentar e sim na materialização lembra-se que a bíblia diz satanás se transfigura ou seja modifica são metamorfos em anjo de luz eles podem tomar formas andróginas humanas e quando a bíblia diz que muitos se hospedaram no meio de nós não sabendo que era seres falando de anjos e demônios tá pessoal isso significa que os ovnis ou seja os seres que tem essa tecnologia avançada eles estão materializados em nossos meios não espera esses seres virem na forma como os filmes pregam tá estão dizendo né o mundo eles já estão aqui eles estão entre nós eles vão se manifestar é assunto que mais tem se viralizado na internet mas a questão que esses seres podem ser anjos e podem ser demônios já numa fase transcendente tá uma fase já evoluída né diferente de nós que estamos aqui no corpo encarnado no avatar aprisionado nessa matéria Efésios 6 12 porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra principados contra as potestades e as hostes espirituais da maldade essas qualidades de espíritos decaídos dentro dela a essência do filho da perdição o joio né certo então anjos podem ou não se materializarem quase terminando aqui um exemplo disso Sodoma e Gomorra em que as pessoas queriam ter ato com os dois homens né enviados ali àquela cidade visitar Ló eu vi os homens que estão aí com você será que ó abre essa porcaria tá citado no livro de Gênesis capítulo 19 verso 3 fez banquete pra receber eles comeram como é que espírito come lá cozinhou bolo fez verdura e eles comeram como que um espírito come anjos podem ou não podem se materializar antes que se deitaram cercaram a casa os homens daquela cidade os homens de Sodoma desde o moço até o velho todo o povo e todos os bairros vamos pro próximo aqui Gênesis 18 6 7 e 8 então Abraão apressou-se em ir com Sara e amassar depressa três medidas de flor de farinha e fazes bolo pra que fazer bolo se eram anjos e ele sabia que era né hospedou sem saber e tomou manteiga a leite e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles e eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore e o que? comeram se anjo não faz sexo lá narrativa de Gênesis então eles podem comer eles estavam materializados aqui no livro de Mateus 25 versículo 41 então dirá também aos que estiverem a sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o dragão e o que? os seus anjos não poderia estar dizendo está preparado para o diabo e os seus demônios o diabo e os seus capetas porque que está anjos? porque se refere a seres humanos a sua essência os filhos da perdição tá? com a sua natureza veja bem aqui no livro de Apocalipse 12 versículo 7 e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos será que porventura estivemos nessa batalha? precipitados da terra os seus anjos não está escrito os seus demônios os seus capetas foram lançados com ele então quero que você entenda esse conceito de não sabendo hospedaram anjos eu poderia trazer mais matéria aqui tá? eles estão entre nós quem estão entre nós? estes seres já evoluídos a qual fomos no passado deixa seu like compartilha com o máximo de pessoas até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau